Olá colegas do Tiro, hoje eu vou falar um pouco, na verdade eu vou simular aqui um unboxing, abertura da caixa de uma arma nova, mas é uma simulação porque essa arma já abri, e vou aproveitar, estou mostrando essa especificamente, porque essa daqui eu comprei em outra cidade, de outro estado, e vou explicar um pouco para vocês como é que você recebe a arma quando você compra em outra cidade, em outro estado. No caso ela veio pela empresa aérea TAM, para mim, se eu não me engano a TAM é a única empresa aérea com autorização de transporte de material bélico, os Correios não fazem esse tipo de serviço, explosivos, etc e tal, a não ser para instituição, por exemplo, armas institucionais que vão ser utilizadas em serviço, para o exército, para as polícias e tal, aí os Correios parece que faz, mas para civil, para pessoa comum, para adquirir uma arma, pessoa física que quer comprar uma arma, aí não, aí somente a empresa aérea que faz esse tipo de transporte. Se eu não me engano, você pode, por exemplo, fazer a compra e pedir para o Correios enviar, vamos supor que você é atirador, você pede para enviar para algum batalhão do exército, para a unidade da sua região militar, para depois você ir lá e retirar pessoalmente. Mas nenhuma arma de fogo é enviada diretamente para a sua residência. Até mesmo, neste caso, eu tive que ir lá em Confins, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, retirar essa mercadoria pessoalmente. Não tem como você receber em casa e nem mandar outra pessoa retirar por você, não. Tem que ser você mesmo lá buscar. Ok. Ela vem em caixa de madeira, tá? Quando o transporte é obrigatório, né? Ela vem em caixa de madeira, lacrada, né? Ela vem toda pregada, né? A tampa está virada do lado avesso, porque tem meus dados aqui, né? Em cima da caixa, também a loja que eu comprei, e aí, no caso, para não ficar fazendo propaganda, etc. e tal, e também não ficar mostrando os casos da arma, os códigos de rastreamento, endereço, essas coisas, não vale a pena ficar mostrando aqui no vídeo, então, eu virei ela do lado avesso. Mas, na verdade, ela vem desse outro lado aqui, que é um lado todo branco, e ela vem escrita, cheia de adesivos, etc. Escrita em raio-x, material bélico, enfim, né? Mostrando que a arma foi inspecionada, passou por raio-x, etc. e tal, né? Não é... Quando você faz o transporte, a empresa tem que passar no raio-x, e, se é material bélico, conferir a documentação, né? Aí tem que ter a guia de tráfego, tem que ter a autorização da ANAC, e, né? Uma série de burocracia aí, por ser um produto controlado, não por ser uma arma de fogo. Mas, no mais, é um produto como qualquer outro, tá? É um produto controlado, mas é um produto como qualquer outro. Tem caixa, tem manual, tem nota fiscal, tem garantia. Eu estou fazendo esse vídeo mais porque as pessoas perguntam, ah, mas como é que vem a arma, né? Aquela curiosidade, né? Mas vem mesmo? Será que vem? Mas vem como? Então, tem toda essa curiosidade, mas é um produto como qualquer outro, né? Então, aqui, tem... Isso aqui são os plásticos, ela vem dentro desses plásticos, tá? Ela vem bem melada, suja de óleo, lubrificada, né? E é um saquinho pra ar no outro, pro carregador, tá? Ela vem com os acessórios, aqui é o manual. A Imbel, ela vem bem... bem crua mesmo. Aqui é um outro manualzinho do kit ADC, né? Que vem com ela, tá? Vem com esse dela. Vem uns outros papelzinhos, né? Tal, tem uma garantia, vai explicar sobre a arma. É um manual, né? Qualquer outro, né? Vou fechar aqui. Mas, como eu estava falando, a Imbel vem muito rústica demais. O que eu acho é excluindo. Não custava nada dar um capricho no quesito acessórios, podia vir uma maletinha. Eu acho que poderia vir, iria agradar mais o cliente, mas, no caso, não vem. A Imbel é uma arma, das que a gente tem no nosso mercado, com certeza é a arma mais resistente, mais robusta, e a mais utilizada também para o esporte, das armas que nós temos disponível aqui no nosso mercado. Tem armas importadas, que são realmente superiores, mas, é uma arma bem resistente, é uma arma muito boa, a arma da Imbel. Mas, no quesito assim, por exemplo, a Glock, que também é outra excelente arma também, né? que você encontra em lojas, etc e tal, em calibre permitido, claro, em lojas você só vai encontrar em calibre permitido, calibre restrito, só você está comprando direto, encomendando, ou de quem já tenha, mas aí você tem TCR, tem que ser atirador, etc e tal, é outro caso, não é com a Polícia Federal, é outro, já é com o Sigma, não é com o Sinar, é outra coisa, já é com o Exército. Bom, no caso da Glock, que eu estava falando, ela vem com uma maletinha, vem até com um acessório para poder empurrar o carregador para facilitar a conca, que as munições sejam encaixadas, coisas assim que são, que faz uma certa diferença, agrada o cliente, o cliente já está pagando caro, já é um produto caro, e aí não tem nem essas, eu acho que poderia ter, mas enfim, ela vem assim, ela vem bem para o Amir, eu vou retirar aqui, virar aqui, aqui, essa caixa aqui, eu já posso retirar, bem assim, com esse, então, a gente retira aqui, esse isopor, tá, um pouquinho de isopor aqui, né, aqui, vou colocar aqui, na verdade, a parte mais funda, é essa daqui, deveria ter virado, ela do outro lado, a parte mais funda, é essa daqui, mas enfim, vou colocar aqui, essa parte aqui do lado, aí ela vem assim, o Ambel vem assim, não sei se vocês estão conseguindo, ver em vídeo, aqui por não ser a parte mais funda, a peça que está caindo, do outro lado não iria cair, que eu virei do lado errado, aqui é, tá vendo, vem assim, os acessórios aqui, para explicar para vocês, é o seguinte, ela vem, como eu falei, dentro desse saquinho plástico, vem bem melada mesmo, cheio de óleo, né, bem, bem lubrificada, eu diria até suja, né, mas é que ela, fica guardada, e tal e tal, né, aí aqui a, a pistola, né, ela vem com, com o carregador nela, né, um dos carregadores já ficou nela, né, ela vem com uns adesivozinhos, que eu coloquei aqui, eu deixei, né, retirei da arma, tá vendo, esses adesivos aqui, um verde, um outro laranja, né, vem escrito, deixa eu ver aqui, não me lembro o que está escrito, teste de tiro, e, é, revisão final, vem escrito isso nela, né, que fica colado aqui, no ferrolho, né, nessa parte aqui do ferrolho, a pistola, o carregador, digamos, o principal, né, o carregador extra, aqui, vou mostrar as precinhas para vocês, o carregador extra, tá, é, a vareta para a escova de limpeza, que é uma escova de limpeza rápida, aqui, escovinha, tá, se encaixa assim, 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 rosqueia, pronto, tá, escovinha simples mesmo, de trina, para uma limpeza inicial, e embaixo aqui, ela vem dois adaptadores, tá, os adaptadores aqui, os adaptadores, né, que é para adaptar o carregador, tá vendo aqui, até baixo, adaptar o carregador para 17 munições, ele assim, comporta 19 munições, com esse adaptador aqui, ele passa para 17, essa parte aqui fica mais, é, curta, né, ele fica menor, no seu tamanho, e você perde, é, duas, duas munições a mais, que você poderia colocar, ele passa a ficar com 17, neste caso aqui, com 19, tá ok, tem dois adaptadores, não sei, você pode transformar os dois carregadores, de 19 para 17, e só isso, não vem mais nada, aí, vem toda a documentação, vem dentro da caixa aqui, ó, nessa parte, parte plástica aqui, né, vem aqui, dentro, nota fiscal, aqui de tráfego, né, as autorizações, todas, tá lá no seu nome, bonitinho, sem problema, ao outro, o procedimento para a compra, nesses casos, é o seguinte, você, é, pega a autorização, né, o procedimento, é basicamente normal, apenas não é presencial, você não vai até a loja, né, então, você tem que ter autorização de compra da arma, de posse da autorização, você envia, junto com seus documentos, tem, você tem que autenticar, tá, RG, CPF, ou a carteira de motorista, né, comprovante de endereço, etc, ele tal, junta toda essa documentação, tem que autenticar os seus documentos, em cartório, né, e envia por correios até a loja, a loja recebe, vai conferir tudo, dando tudo certinho, ela vai, é, efetuar realmente a venda para você, aí sim, após a loja ter autorizado, você vai efetuar a compra, você compra a arma, e aí eles vão te mandar a nota fiscal da arma, de posse da nota fiscal, você vai efetuar o registro da arma, aí eles vão te dar a arma, o registro mesmo, no caso da Polícia Federal, que é aquela carteira, deixa eu até pegar aqui uma, aqui para vocês verem como é que é, é, aqui, isso aqui, isso aqui com uma carteirinha, tá, isso aqui, no caso da Polícia Federal, mas aqui é um registro da Polícia Federal, se sua arma for registrada na Polícia Federal, vai vir assim, tá, o, o exército, eles estão, tem algumas regiões militares, que não estão mais emitindo a clave, da, da, da arma, vem um mapa, né, com a relação das suas armas, aquilo já é suficiente, tá, mas tem algumas regiões que estão emitindo, tem gente que fala que precisa, que não precisa, tá, tá bem confuso isso, né, se tiver a possibilidade de você retirar, retira, que não exerce só 10 reais, no caso da Polícia Federal, o registro é 60, mas não exerce só 10 reais, o clave, você tem que apostilar, né, mas o apostilamento que é 50 reais, você só paga uma vez, o, o, esse, esse, essa classe, você tem que, é, é, a cada 3 de 3 anos, você tem que ter uma nova, né, mas, é, tem um mapa, né, e também tem a guia, que é 20 reais, mas aí, com o exército, é outra coisa, aqui nós estamos, vou, vou, vou falar mais sobre a Polícia Federal mesmo, que seria o cidadão comum, né, depois eu falo mais sobre, é, armas, para atiradores, para quem tem CR, né, então é isso, aí você, efetua o registro, tal, manda a cópia de estudo, desse registro, etc, e tal, para, é, a, a, a pessoa lá, né, o logista lá, que está, que está te vendendo, e aí, ele vai de posse disso, e, lá, né, pedir para o seu despachante, retirar a documentação, autorização, guia de tráfico, etc, e tal, fazer toda a documentação, e vai enviar para você, por via aérea, claro, que você tem que pagar o frete disso, tá, o custo total disso aí, fica em torno de 150, 200 reais, tá, para você, quer dizer, no meu caso, né, depende de onde você está, de onde você está comprando, para onde você está, né, e tem que ser um local, é, que tenha aeroporto, tá, um terminal de carga, então tem que ser um aeroporto, de um porte razoável, tá, então se você mora em uma região longe, eles vão te mandar para o aeroporto mais próximo ali, então se for longe, aí você tem que se virar para chegar até lá, tá ok? Bom, é, basicamente é isso, né, deixa eu só colocar aqui, basicamente é isso, é, quem tinha dúvida, depois você vai aqui, a arma é um produto como qualquer outro, é normal, né, eu fiz questão de mostrar dessa arma, porque ela veio por via aérea, então só para vocês saberem como é que ela vem, né, comparando em loja normal, é mais fácil do que você está vendo, né, a arma, né, por exemplo, aqui essa arma, aqui, por exemplo, aqui, esse aqui é um riflezinho, né, da CBC, né, então aqui, você vê que ele é aqui no vídeo que a gente mostra a caixa, mas ele vem assim, né, uma caixa normal, né, caixa normal que você abra aqui, ele tem, você vê que é um produto como qualquer outro, você tira e você abre, ele vem com a, manuais, né, manuais e tal, aí vem ele aqui todo, aqui dentro do clássico, aqui só tem a caixa, não está aqui, né, ele vem todo bonitinho assim, e aí, deixa eu pegar ele aqui, e aí ele, aí o riflezinho, que é esse rifle, né, é um pouco difícil mostrar a arma longa aí no vídeo, é um pouco complicado, mas, enfim, né, é um produto como qualquer outro, não tem, não tem diferença, deixa eu ver. Então, é um produto como qualquer outro, não tem diferença, a diferença é que ele é um produto controlado, mas o produto em si, caixa, manual, notofísica, tudo bem, né, garantia e tudo mais, né, quando você compra uma arma de forma legal, né, obviamente a gente está falando de armas legais, né, arma legal que você não pode comprar, né, então, não entra, não entra em quesito aqui, né, então, isso aí, gente, muito obrigado, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou depois fazer vídeos explicando a documentação certinho, né, para ajudar aí, para quem quer retirar, para quem quer comprar, uma arma de fogo, ou mais armas de fogo, tá ok? Muito obrigado a todos.